Imagina eu e a Stephanie, essa do The Sims 4, fugindo a pé de um laboratório de clonagem humana. Tem um filme em que o protagonista do filme, junto com a namorada dele, são clones criados em um laboratório por um cientista que faz clones humanos para pessoas ricas pagarem para transplante de órgão, aí depois retira o órgão e o clone vai de arrasto. O protagonista foge do laboratório com a namorada, então eu imaginei eu e a Stephanie, essa do Sims 4 nessa empreitada. Toca essa música quando eles fogem do laboratório. Então é isso aí gente, vídeo produzido por Zizé Magalhães, Namastê.